E aí? Já faz 4 anos, Reiner. Por que não se senta, Reiner? O prédio onde estamos é residencial. Estão todos bem acima da gente. Sente-se, Reiner. Por que não aproveita e pega uma pipoca para desfrutar ao máximo desse show? E enquanto eles declaravam guerra, mal poderiam esperar que ela fosse até eles. Incrível. Com tanto lugar para escolher, eles quiseram declarar guerra dentro de um campo de concentração. Mas por quê? O que veio fazer aqui? Eu sou igual a você, não entendeu? Mas... Não! Você está enganado, Eren! É, é como eu pensei. Eu peço que agora unam-se a mim na guerra contra a ilha de Paradis! Eu vou continuar seguindo em frente. Até destruir meus inimigos. Guerra contra a ilha de Paradis! E por uma troca de inimiga! Não!